Filho, o que você fez com esse carro? Que carro é esse? Você tá no nosso quintal, sai da piscina, garoto, você vai destruir o carro! Ele já era, papai! Ele entrou na água e ficou... Eita, você tirou, papai, você é muito bom! Consegui, mas de quem que é esse carro? Onde é que você pegou isso? É essa aqui no meu gravado, certinho! Meu Deus, gente! É a Barbie! É a Barbie Girl! A boneca Barbie! É a boneca Barbie! Mas essa nossa Barbie tá muito feia, né? Olha essa roupa dela! Você tá me chamando de feia! Nossa, acima a cabeça! Você tá parecendo aquela galera que é mulher e fica lutando MMA, hein? Agora, olha só! Você é muito gatinha, Barbie! Barbie, apesar de ter esse carro que meu filho tinha roubado e tava quase jogando ele dentro da piscina! Você viu isso? Eu adoro esse carro! Por que você fez isso com ele? Olha! Pera, pera, pera tudo! Que isso? Essa é a minha moto! Minha robozona! Que moto linda! Ele volta aqui! Eu faço manobra! Olha só! Ah, Lequina! Não, não, não! Falei nada! Não, 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 não! Cadê o papai com a moto? Aqui, ó! Minha moto aqui, ó! Gostou da minha moto, gatinha? Tem interesseira da XJ, então, né? Interesseira não, mas eu gostei muito dessa moto! Deixa eu dar uma voltinha, né? Ei, papai, papai! Desce da minha moto! Ai, pera, olha só! Eu te levo pra dar uma voltinha se tu quiser, gatinha! Quer? Não, não, eu não sou filho dele! Filho, desce da minha moto! Quero levar mulher, filho! Mulheres em primeiro! Ai, papai! Ai, seu papo é crianças em primeiro! Vai pra frente, garoto! Fiquem babendo, que se você for tomar o meu lugar, eu vou te esporrar de tanta porrada! Fiquem sabendo que eu tomar o seu lugar, seu pai vai esquecer de você, tá, criança? Parem de brigar, parem de brigar, que tá parecendo briga de duas crianças! Olha só, Barbie, vamos lá, dá uma volta, eu vou te levar pra um clube que você vai gostar pra caramba, pra jogar tênis! Ai, não, eu quero ficar andando na sua motinha! Tchau, filhão! Até mais, meu querido! Até mais, moleque! Até mais, moleque! Aí, gatinha, você por acaso gosta de dar grau? Eu adoro! Eu adoro aquelas motos bem fortes, sabe? Ah, é? Olha isso aqui, então! Vai se amarrar, né? Uhul! Olha a aventura que eu sinto proporcional, ó! Esse botão aqui! Uhul! Ai, meu Deus, era a adrenalina que você queria! Uou! Olha isso! Agora para! E eu quero dar uma voltinha sozinha na sua mota! Pera aí! Não! Opa! Ai! Ah! Seu doido, eu vou pegar! Pera, pera aqui! O que acontece? Opa! Não, não, não! Desce! Opa! Opa! Deixa eu dar uma voltinha na sua mota! Eu ainda não estou confiante de que você não vai roubar a Giovana! É o nome da minha moto! Ah, tá! Que nome lindo! Tá bom, então... Olha, eu quero dar uma voltinha! Pode confiar! Não vou... Filho! Eu sou muito variável! Não! O meu filho vai roubar ela! Meu filho! Volta aqui, filho! Filho! Eu sou pílio! Eu nunca vou... Ah, papai! Fala! Papai, socorro! Ai! O que é isso? Eu fugi os seus povos! Não me derramam! Barbie, vamos ter que ir atrás do meu filho! Pega esse carro, Barbie! Pega esse carro! Dá licença, seu João! Eu não ando em carro velho! Eu não ando em carro velho! Então fica pra aí, perua! Vambora! Volta aqui, bebê-harôia! Não, nunca, papai! Ela é interesseira! Você tem que ver isso! Ela não é interesseira! Ela é uma boa da minha vida! Eu dou um grão em você, papai! Passa em cima dessa criança! Que isso, Barbie! É uma criança! É só um jogo! Não, não! Eu não ando em você mesmo, papai! Acabou a técnica! É só um jogo! Barbie, cuidado! Ele botou um explosivo! Isso! Ah, mas mesmo assim você é do meu pai, né? Pelo menos a gente ainda tem esse carro aqui, ó! Tinha, papai! Ai, como que eu vou pra crer? Tinha, eu não quero ir até! Eu só queria ter uma motinha! Olha só! Eu acho que não tá na hora da gente chorar, tropa! Tá na hora da gente correr atrás da nossa próxima parada, mano! A gente é uma heróia, rapaz! Vambora! É bom, vai! Vem consigo o jogo! Não, minha aranha! Vamos virar bombeiro! Vai, 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 vai! Sobe aí, Barbie! Sobe aí, Barbie! Sobe aí, filhão! Vambora! Toma água, vagabundo! Toma água, vagabundo! Vou limpar tudo e vou apagar qualquer fogo! Eu tô tão feliz que agora eu consegui ficar rico, sendo o melhor bombeiro da cidade! E eu comprei uma moto nova! Porra, 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 papai! Quê? Porra, 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 porra! Pera aí que a gatinha já tá de olho na minha moto, papai! Ai, eu estou muito feliz com você, Homem-Aranha! E você é uma pessoa muito trabalhadora e conseguiu comprar essa moto! Papai, ela vê valor em você! Literalmente, né, filha? Ela vê valor nos meus bens! Ela quer se esfregar nos meus bens materiais! Agora, olha só, Barbie, você gostou? Você quer ser minha namorada porque gosta de mim? Porque eu sou Homem-Aranha, super incrível? Ou porque eu tenho uma moto dessa? Ai, que moto legal! Falou, galera, porra! Papai! 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 Porra, eu vou encostar na moto! Vou encostar na moto! Vê! Ah! Que isso? Ei, papai, eu não vou encostar! Agora, agora faz esse vídeo agora que eu encostei! Eu vou encostar no papai! Ai, um abraço! Ela nem liga lá! Ela tá interessada na moto, essa perua! Eu não quero dizer, papai, sim, eu tenho que dizer! Gente, que tal a gente pintar de rosa, Benzinho? Pintar de rosa, Blá! Você combina mais com rosa! Ai, o cara tá encostando na moto aí, ó, bá! Ai, que mal, que mal! Ele enxergou a poupa, ó! Esse cara ali! Ai, maluco, filho! Estou enganando a moto, Annalisa na moto! Ah! Aham! Tá mutando, ele tá mutando a moto! Tá parando na grama! Ah, meu Deus! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Filho, filho, filho! Vem cá, filha, a gente vai ter que arrumar um plano pra ter essa maluca! Eu vou atacar um explosivo na moto, deixa eu dar uma volta e ele queira estourar ela quando ela estiver voando no ar! Sim, papai, sim, eu vou! Vou passar aqui no brilhante aqui, perfeito! Que isso que você colocou na moto? É uma Apple Airbag, pra saber onde é que a moto tá, se alguém roubar, nós pega! Quer dar uma volta nela, gatinha? Quer dizer que você vai deixar eu dar uma volta nela? Mas é lógico, lógico! Eu acho que o lugar perfeito pra mulheres é em dispositivos dirigíveis! Tá bom, então, vou dar uma volta nela! Já era! Já era o quê? Só vagabunda? Yes! Yes! Meu Deus, os gangsters amigos da Barbie! O exército de quê? O exército de quê? Corre, filho! Corre, filho! Oh, você can't! Oh, você can't! Throw em my can! Yeah! Woohoo! Everybody on their face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant Out of these shit that I think is amazing Waiting For my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Ay! Give me that crown Get in my way And to be put down It ain't your place I'll diss my town If I want that shit Then I'll get it right now